Chuva no telhado Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai aproveitar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Tira esse meu desejo Vê se não demora muito Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade Manda a saudade sair Vai tropejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar Vai cair Temporal de amor 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 Obrigado.